Oi, é isso aí, a escalação de Arquianópolis, a escalação de Arquianópolis, vamos lá, Lucas, Thiago, Natan, Alexandre, William, Wallyson, Genevaldo, Jackson, Eduardo e Rafael e Gustavinho e William Robson, é isso aí, no banco tá o Leandro, o Silva e o Antônio Filho, na escalação de Arquianópolis, vamos lá, a escalação de Arquianópolis, vamos lá, vamos lá, vamos lá, na escalação de Arquianópolis, tá complicado aqui, que é a escalação de Arquianópolis, vamos lá, vamos lá na escalação de Arquianópolis, Alanderon, Romário, Eduardo Lazi, Jefferson, Wallyson, é o Jonathan Weider, é o Fernando, o Rafael, o Alisson, Eitor e Arquianópolis, essa é a escalação de Arquianópolis, a escalação de Arquianópolis já está perfilada aqui, o time já está perfilado aqui na Arquianópolis, só esperando aqui o time de Arquianópolis, que estão lá no vestiário, ajustando os últimos, os últimos lá, e aí, Wagner, o que você pode falar aí, meu irmão? É, Cucão, Augustinópolis está atrasando para entrar em campo, o Arquianópolis já está aqui, né, vai entrando agora, vai entrando agora, Cucão, Augustinópolis está completo, Augustinópolis não teve problema de documento, não teve problema de atleta nenhum, apurei agora aqui, e nós estamos com o atacante, com dois atacantes, está completo, viu? Então, o Aleph, o Aleph vai jogar pela direita, né, jogar pela direita, o Gabiru pela esquerda aqui, os dois meias, viu? Nós vamos entrar ali com o Aleph, o Alisson, né, na cabeça de área, e o menino, seria que que? É o Fernando, é o Fernando? Ah, o Fernando, não, meu Deus, é o Fernando, então, não, o time está bom, o time está bom, o pequeno está lá, na sede, com o Heitor, viu? Vai ser bem. Está tão pequeno aqui. E é isso aí, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera, o time está... Na cidade de Augustinópolis, vai virar futebol, é meu amigo, vamos lá, arrumar, vamos lá, arrumar, seleção de Augustinópolis, tá? Ficou, né, meu irmão? É, vai começar um... Vai começar um... Esse aqui é o bicho, pega lá, tá bom, né? Tem que castanhar, galera. Tá, meu bem. Vai ser aqui, a cidade toda estreita. Vai ser aqui. É, Cucão, nosso time atrás, ele é experiente. É, nós temos ali o Coronel, que é o goleiro, com muitas passagens, com muitos títulos, né? Tem o Jefinho, zagueiro também, que é bem experiente, o Alisson, né? O Alisson ali, bem, bem, bem experiente. Então, assim, a nossa, nosso time atrás ali, o Fernando, é um time experiente, né? É um time experiente que, acredito que esses que eu citei aí vão pegar os meninos aí, mais novo que eu não tinha, me botar debaixo do braço e chamar o jovem. O Alisson, o Alisson, o Alisson não pode ficar parado. O Alisson é um jogador que não pode aceitar somente a marcação. É parado, ele tem que se mexer no campo, viu, Cucão? É isso aí, meu amigo, sabe? É o Nacional, vamos lá, vamos lá. É o Nacional. O Alisson, o Alisson, o Alisson, o Alisson, o Alisson. É o Alisson? Não, eu não acho. Lá, o Alisson, o Alisson, o Alisson. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Essa parte que eles vão fazer É importante, os primeiros 10 minutos 15 minutos, é importante trabalhar a bola Entendeu? É importante trabalhar a bola pra poder se achar em campo Tá beleza, tá beleza, beleza A bola joga, pegou a mão do Johnny O juizão já Marcou a falta, já pegou a falta É, aqui a nova Agora vai jogar a bola Vai jogar a bola lá Vai jogar a bola lá Vamos por aqui, ficar por aqui que o bicho pega É isso aí, é isso aí Partiu a guia nova e jogou Muito cuidado, chupou o chão Opa Não pede, não pede, não pede É isso aí Vamos lá, vamos lá, Romário Opa, o campo tá molhado O campo tá molhado O espetáculo vai 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 É Um pouco do espetáculo Mas é assim mesmo, Romário A guia nobre Gabiru Jogou na frente Partiu o pequeno Partiu o oitô Partiu o oitô A bola ficou pra trás Muito bem Bate Partiu, bateu Aí o gol Pra fora O zagueirão Chega Eita Eita Mais um ataque O ataque Que vai o ataque Que vai continuar Pra seleção Tá muito Tá muito Tá muito Se não fosse a chuva Aí um troço de água Eita Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá, galera Fui lateral Pra Guianópolis Vamos lá A Guianópolis Quebrou Saiu o jefim Mais um Bora mais um Bora, Johnny Bora, Johnny Opa Bora, jefim Partiu a Guianópolis Pra bola cruzada Marca, marca Eita Minha delição Aí A seleção Da Augusto Contra-ataque Contra-ataque Já Vamos lá Vamos lá Fui Partiu pra bola Fala, meu Deus do Vaco O treinador aqui Paulo Roberto Já chamou a atenção Do Mazinho Porque ele deixou Essa bola aqui Essa bola Tá escorregadinha Ela quica E te dribla No ar ainda Entendeu Ele chamou a atenção Pro Mazinho Ter mais cuidado Com essa bola É isso aí Mazinho com a bola Jogou no Johnny No Mazinho Johnny Gabiru Bora, bora, bora Gabiru Fernando Togou do lado Girou Alice Alice Pô, tô bom Eu vou pro Romário Eu vou pro Romário Jogou pra dentro Vai que não tira De qualquer maneira Pra fora Eita Essa experiência Jogou pra fora a bola Vamos lá Vamos lá, galera É isso aí Futebol ao vivo Aqui em Augustinópolis Lá na bombonera O estádio Rubicão Alec pegou a bola Tá cima Ô Mário Ô Mário Jogou Alec Vamos embora Bora, Mazinho Bora, Fernando Bateu Olha o gol Gol pra fora A bola é que cada Toma por idosa Tocão Essa bola É a bola Você tem que chutar De longe Pra ela quicar no chão E enganar o goleiro Essa é a bola Boa tentativa Boa tentativa Rapaz Tira aí Rapaz Que chutada Do Fernando Esse que ele que tira Rapaz Pegou muito bem Na bola Agora Eita Jogou de bola Jogou de bola Vamos lá Vamos lá Galera Vamos lá Galera A costira Tá em peso Em Augustinópolis Vamos lá Vamos lá Vamos lá O professor Tá pedindo Pra ficar na segunda bola Vamos lá Vamos lá Quebrou a bola O goleirão Pra frente Alisson Meu Deus do céu Vamos lá Isso aí Pra frente A Guianópolis Tirou o Mazin Tirou o Mazin Ó Mário Alice Pra fora Jogou pra fora Boa Que falta Falta na seleção De aqui A Guianópolis Eita Que o jogo Agora tá Que é desse ano O campo Tá molhado Tá liso É difícil Jogar no campo Liso assim É difícil Eles tem que ter cuidado Pra não chegar atrasado Nas bolas Tá E se chegar atrasado O campo escorregadio Ele pode Ocasionar uma falta Muito bom Muito bem Muito bem Muito bem Bora Gabiru Jogou 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 Fichou pra trás Pra fora O que que o profissão Tá querendo ali Meu Deus do céu Valeu 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 Marcou a falta Vixe Não tem O Alisson Já chegou Postando uma casinha ali Pra pro adversário Não é meu irmão É isso aí O professor Pão Roberto Já chamou aqui Já vai pegar Marcação Marcação Individual Olha a boia Olha o marco Tira Alife 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 Bora Aqui Anópolis Aqui Anópolis Aqui Anópolis É isso aí Vamos lá Vamos lá Galera Lateral Pra Dianópolis O camisa Vai bater o lateral Jogou pra fora Muito bem Johnny Muito bem Johnny Pra fora Olha o cabelo Tocou pra bola É falta Batida de cabeça Batida de cabeça Batida de cabeça Não foi nada não Foi nada não Vai estar jogando O camisa 10 Isso aí Mestiz Será que machucou Grave ali Gavi Mente O jogador de Anópolis Tá caindo Tá caindo no chão O treinador Paulo Roberto Ele já chamou A atenção dos atletas Porque fala que Eles não vieram pra jogar É interessante Fizar que Caso empate A disputa Vai para o pênalti Para os pênaltis E a Anópolis Pode cozinhar o jogo Tentar segurar o jogo Pra levar para os pênaltis Entendeu Por isso que o treinador Paulo Roberto Tá pedindo que o time Adiante sua marcação Tá Próximo momento Essa bola mais alta É isso aí É isso aí É isso aí Bola auxilada Auxilada aí Meu amigo O Alisson Já está posicionado Para cruzar a bola Lá da grande área Tá lá o Alisson Lá Jefim Mazin Que bola Olha Meu Deus do céu Pô passou Ô Mário Isso aí Alisson Alisson Jogou Meu Tá bom assim Passou o goleirão Daquia Anópolis Vai jogar Vai jogar Vai jogar Segura Beleza Jogou Johnny Jogou Johnny Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O time É isso aí 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 Tá buscando falta Muita falta O Alisson Não pode entrar Na deles Ela não pode entrar Já fez duas faltas Que não deviam ter sido feitas Viu Guianópolis Tira a bola Tirou a bola Muito bem O campo aqui Tá difícil de jogar Vai Tá difícil Tá difícil Apesar Se o campo tivesse chuta O jogo seria melhor A bola rola melhor Essa parte que nós estamos aqui Próximo aqui, ela tá alagada Essa bola aqui, não pode trabalhar Essa bola aqui Começou o jogo Bora, pereboletor Sagueirão, tira Quebrou a bola de qualquer maneira Fernando Fernando Vai Guianópolis Falta, falta, falta Quem é que tá batendo, meu Deus do céu? Já A primeira já deu falta Já deu cartão Meu Deus do céu, rapaz Eles tão achando que ele Só tá dois vetores, foi não, Wagner? O primeiro cartão, Maria, foi pro Sili Kiki Ele chegou atrasado na bola É isso que eu tô falando, entendeu? Tem que ter muito cuidado O jogador de Guianópolis, eles tão buscando falta Tentando parar o jogo, cadenciar o jogo O Augustino tem que ser mais experiente Entendeu? É isso aí, Wagner, é isso aí, Wagner Mais uma vez aí, o cartão foi pro Sili Kiki Fernando Fernando e Sili Kiki Vai já auxiliar a bola lá dentro de novo Partiu a Guianópolis Muito, muito Romário lá, um diz a bola O Alisson Que é o maior do time lá, tá lá dentro Vamos lá Partiu o Coronel, tá o goleirão Com aquela experiência Jogou dentro Cheiquei Partiu Quebrou a bola Quebrou a bola Eita Se ele fosse Meu Opa O campo tá escorregadinho O campo tá escorregadinho A Guianópolis tá Por enquanto tá melhor na partida Não tá achando não O Guianópolis tá segurando o jogo O Agustinópolis tá nervoso Entendeu? O Agustinópolis tá nervoso O Agustinópolis precisa Ter mais calma Trabalhar mais essa bola Pela parte seca O Arco já saiu O Tateiro Já veio aqui pra esquerda Já tá lá Então assim Vamos trabalhar mais essa bola O Agustinópolis Treinou pra isso Tirou a bola Mas aí Tirou a bola Fernando Rapaz, esse jogo tá trucado É pra se lembrar Início de campeonato Início de campeonato O time quer Quer fazer Vamos fazer Tem que Se quiser passar pra outra fase Tem que matar logo Né, meu irmão? É Fernando Ih, rapaz Tirou a bola Pra fora Pra fora Tirou O Alisson Pequeno Pequeno Vai jogar a bola A seleção do Agustinópolis Jogou para o zagueiro Vai, vai quebrar Vai quebrar Jefe Eita Fernando Fernando Jeff Jefe Jefe Deveria ter quebrado Outra bola É Escanteio É lateral Pra Agustinópolis Tocão Agustinópolis Adiantou suas linhas Tá marcando alto Agustinópolis Tá aceitando Essa marcação Não pode acontecer isso Jogou a bola Jogou a bola Por dentro Muito bem Jogou a bola Pra fora De ano É isso aí É isso aí É isso aí Rapaz Estão cobrando Do Gabiru Estão cobrando Do Gabiru Vai bater o lateral Vai jogar lá dentro Vai jogar lá dentro Jogou pra cima Olha Olha Não sei Fernando 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 É isso aí O Gabiru Tá pedindo a bola Do chão Tá pedindo a bola Do chão É isso aí Olha Esse aí Esse aí O jogo Para o lateral Lateral Para o Agustinópolis Lateral Ô Mário Jogador Deu Que deu Vamos lá Vamos lá Fugiu O jogador Já caiu Lá O Vagre Saiu Ele saiu Do campo Olha aí Acho que tá Câmbio Aparentemente Câmbio Vamos esperar Ver o que acontece Olha Vamos lá Cusinhada Tirou Vamos lá Para o Agustinópolis Partiu Para jogar a bola Não bateu Jogou Gabiru 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 Partiu pro lado Rapaz O cara saiu De campo Mas Vai lá Ô pô Meu Pera 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 Será que aquilo Foi nosso Você lembra Não 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 É caimbra Ele está sentindo Parece que um joelho A gente está distante Aqui O rapaz Entrou aqui O massagista E vamos aguardar Mas parece que ele está sentindo O joelho Será Será que foi o que aconteceu O jogador O jogador mais grave Será que foi só câimbra Foi extensão na coxa Vamos lá Vamos lá Jogadorzão É rapaz A seleção de Agustinópolis Está Está sufocado O jogador de Aguinópolis Está caindo Está caindo Vamos lá Vamos lá O professor O Roberto está zangado Está zangado Mas tem Algum problema Com a comunicação Aqui do hábito Algum problema Você está arrumando Era só um problema Com a comunicação Qual o problema O rapaz Está pegado Na parte externa Da coxa Como se fosse Um estiramento É isso aí Vamos lá Vamos lá A seleção de Agustinópolis O cara lá Está machucado Parece que ele machucou Grave Não dá mais para ele Não dá mais para ele Não dá mais para ele Quem vai entrar aqui Vamos aguardar Ele está pegado Assim Ele é a parte Final da poxa Aqui A esquerda aqui Fernando A esquerda aqui Vamos lá Heitor Heitor Jogou Na cima Vamos lá Olha o Alex Olha a batida Meu Deus Olha o Sultão Meu Deus Agora a seleção Da Agustinópolis Já foi para cima Foi para cima Já Foi com aquela bola Ali o Alex Não conseguiu Já dominar Para ele bater Ela espirrou Porque o campo está ali Ela espirrou É isso aí Vai Heitor No escanteio Passou o Heitor Jogou Olha esse Jogou Olha a batida Da Jeffrey Eita Faltei Para ter mais força O Leirão está cozinhando o galo Porque Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Leirão está cozinhando o galo Cocão A Guiannopla A Guiannopla ainda continua Com 10 jogadores O rapaz ainda está sendo atendido lá E aparentemente Vai voltar Jogou O Mário foi na linha de fundo O Mário foi na linha de fundo Escorregou rapaz O Mário foi na linha de fundo Escorregou Foi só na bola O professor está indeciso O Mário está indeciso O Mário está muito longe do lance Ele ficou muito longe do lance E puxou Mas eu acho que o pé Escorregou lá Eu também Eu vi daqui Eu acho que o cara Escorregou rapaz O cara escorregou lá Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que foi que aconteceu Ele achou que ele foi por cima Será que foi? Não Ele está longe da jogada O Mário está longe da jogada Mas foi o Bandeirinho aqui de um não? Não foi o Mário Tinha uma possibilidade para ele O Mário Eu acho que ele está perdido Está perdido no jogo Vamos lá Vamos lá Mas o Adão está deixando o jogo rolar É assim que a Dianópolis quer Augustino Rapolese Augustino Rapolese O goleirão Lucas está batendo na bola Fernando Cabecia a bola firme Mas aí Johnny Boa Boa Isso aí Vamos lá O professor fala O professor fala que está dizendo O professor Armazinho Ó o pequeno Partiu a bola Ó o Mário O Mário jogou no pequeno O pequeno tem que jogar mais Desenvolgou para ele na frente Foi para frente É o caracalista dele É o X1 É o X1 Valeu Jogou para dentro Olha a bola perigosa Cadê o centroavante? Oi Meu Deus do céu Oi Para meu Deus Bora Gabiru Bora Gabiru Bora Fernando Bora Fernando Fernando vai carregar na bola O Alisson O Alisson Valeu 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 Bateu Está fora Eita Meu Deus do céu Vai jogando Vai jogando Vai jogando Fala Bárbio Fala Bárbio O Alisson O que você está achando do jogo Focão O pequeno saiu da área Deu buscar a bola O O goleitor Não entendeu Ele devia ter puxado No segundo plano Para o Gabiru Jogar no segundo Entendeu Ele ficou Ele demorou Para entrar na área O goleitor E aí o goleiro bateu O goleiro bateu roupa Se ele está perto Ele faz essa bola O goleiro O goleiro O Lucas Está fazendo cera Está fazendo cera Será que o professor Não está vendo não O pequeno Jogou a bola demais Jogou a bola demais Forte demais Pequeno Valeu Vai lá em cima Do goleiro O Lucas É o que eu falei Eles estão Cozinhando o jogo Acho que tentando Ir para os pênaltes Passa muito jogo Tem muito jogo O Pedro já está fazendo Essa série Esse tipo de Jogo É isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Joga Vamos tocar a bola O professor está pedindo Entendeu Bora Partiu 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 Para frente Nesse momento Opa É isso aí Está bola O jogo está dramático O jogo está dramático Está doido Está doido Seleção de Augustinopi De Akenopi Não quer deixar Não quer deixar Não quer deixar O time de Augustinopi jogar Tem a posse de bola Entendeu Partiu para o chão O lateral Aqui é a bola Lá dentro Eu 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 Que Bonha Mas o Armário Armário O Armário Lá está bola Está muito lento Partiu Álice Vai Jogou o Paulo Alçada Descorregou Armário Pequeno Pequeno Álice Olha a batida Para fora Então Informação O Nathanael O lateral esquerdo Sentiu a parte Posterior da coxa E não voltou mais para o jogo Eu conversei aqui com o auxiliar Com o André Ele não tem condições Já foi feita a substituição Muito bem Mudou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Professor Está aqui Está dizendo que o time Não quer jogar O time de Augusto Está melhoradinho Agora Nesse Nesse Está com quantos minutos do jogo Quantos minutos Tu marcou Vamos lá Isso aí Quebrou a bola Lucas 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 Valeu Valeu Segura a bola O Fernando Aí bola de primeira Vai carrega Partiu 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 Gabiru Partiu Gabiru Partiu Gabiru Gabiru A bola é lateral É lateral Lateral Fala Vale O lateral já fez Saiu Com você Valeu Valeu Partiu Partiu na bola Partiu na bola Vai jogando pequeno Fica Faz Faz Bora Só caída Irmão Rapaz Se ele cai Ele não deram vacuna Era pênalti Rapaz Entendeu Focão É pênalti É pênalti É pênalti É pênalti É pênalti Foi Jogador Correndo Sempre faz Um experiente Ele tinha caído Não tinha ido Tenho certeza Que ele tinha Tentado perto É verdade Se ele fosse Umas cascudo Ele fazia É Caía né Isso Valeu Boleirão Lucas Lucas Vai Caralho Esse aquele Que que Jogou Para pequeno Pequeno É isso aí Pequeno O goleirão Tá atento O goleirão Tá atento O pequeno Tá muito distante Da área Entendeu Ele tá voltando Mude Ele tem que Trabalhar a bola Para chegar nele Ele faz o gol Pô 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 Tá entendo Na 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 Jogar No time Jardinopoulos Ele tá Indo Na dele O árvore Tem que Chamar Mas Tem que Ter mais Personalidade No Jogo É verdade É verdade É verdade A bola Vai ser A bola A bola Vai ser Muito experiente Vai jogando No corpo O Alisson Fernando Descrito Aqui Fernando Vale Olha a bola Do pequeno Olha a bola Do pequeno É lateral Lateral É lateral Para o Gustinópolis É lateral E aí André Você tá O juizão Tá Dando só A salta Pros caras Ainda não O time Tá descendo De jogar Vamos 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 Resala Olha o gol Eita Eita goleão Que defesa Foi a defesa Que goleiro Rapaz Opa Saiu Rapaz Chegou no melhor Bora Bora Gabiru Bora Gabiru Professor Meu Deus Meu Deus do céu Professor Tá O Lanço Do bom O O Heitor Fez a leitura Olha com você Eita Chuto pra fora Bora Olha a bola Que se não Me fala No lance No lance O Heitor Fez a leitura O goleiro Fez uma bela defesa Uma bela defesa Bem posicionada Fez uma bela defesa O goleiro é um goleiraço O goleiraço Lá também Tá sendo Ambacionado O coronel Nem na bola pegou Parece que nem pegou Rapaz Tá ali Pode pegar Arrumpa dele E botar pra lavar Porque o coronel Nem na bola Tá pegando Pegou Esse lance De bola parada O cara levantou na área Aí ele pegou Ah pegou né É isso aí Mas é Tirou lá a bola Cocão Romário tira a bola O 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 Mário Jogou de lavar dentro O O Johnny Pauta Pegou na mão Pega na mão Nossa senhora Já foi lá Já foi lá pra dentro Já foi lá pra dentro Meu Deus do céu Já foi lá pra dentro Vamos Aí, jogou a bola lá dentro Colou a bola, Romário Vamos acertar, vamos acertar Vamos acertar Nessa bola, Romário precisa ter mais precisão Ele passa bem na bola, ele precisa ter mais precisão Tirar essa bola do goleiro O goleiro, ele já Então o Romário tem que tirar essa bola do goleiro Partiu pra bola Fernando Aqui a Nopi tá com a bola Aqui a Nopi tá com a bola Aqui a Nopi tá com a bola, lateral vai pra linha de fundo Lateral vai pra linha de fundo Vai Tira o base Olha, olha, moleque Experiência, marca muito Vamos, 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 vamos O time de Aguiar Nopi Você demonstra um certo cassato Veja que as linhas Eles não conseguem levantar mais as linhas Mas eles estão aceitando a linha baixa Que eles voltaram a fazer linha baixa Partiu da bola Jogou no Fernando Jogou no Fernando Cabiru Cabiru Muito bem, Mazin Jogou Isso, Wallace Calma, Wallace Wallace Aqui a Nopi tá com a bola O Camisa 7 pegou na bola Calma, calma Jogou Muita força Desse jeito Fernando Cabiru 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 Jogou a bola 22 se entende O 2 se entende Cabiru Cabiru Jogou pra fora Ele tá É Fala, fala Fala No pequeno Que ele ficou atrás do zagueiro Numa bola dessa Daí O Viro vai meter a bola Ele antecipa o zagueiro Já desvia Ele tá ficando atrás do zagueiro É verdade O goleiro Quebrou a bola pra cima Bora, Johnny Achando a bola É aquilo que eu tô falando Eu tô achando o pequeno Muito longe Muito longe da área Ele tem que aparecer mais pro jogo Ele tem que se movimentar A zaga não vai achar ele Partiu a Guianópolis Não quer jogar a Guianópolis A Guianópolis vai te dando Vai falando que o professor Não tá Pegou Augustinópolis Augustinópolis Ah, professor Vamos lá O professor tá dizendo Que o cara que tá gritando Ele tá dando Rapaz, o professor O que você achou O jogador O que você achou foi falta Ele chegou atrasado É difícil pra complicar Mas eu tô achando Que o juiz tá começando Tentando Entendo as faltas Pra ver se segura o jogo Mas ele não tá segurando o jogo Essa ele tava perto Não tem como questionar Ele tava perto É, isso aí Isso aí Uma falta Uma falta perigosa A bola tá molhada É perigoso A bola molhada É perigoso Bola molhada Eu ouvi agora O treinador Paulo Roberto Falando com o Heitor Pra se aproximar mais Do Pequeno Eles tão jogando longe É aquilo que eu tava falando O Pequeno tá longe Não tá em área O Heitor tá chegando Mas o Pequeno tá muito distante Ele reclamou agora Chamou a atenção dele Pra jogar mais próximo É isso aí Já tá botando a bola O Coronel tá Tá perfilando a bola O Coronel já botou a barreira É um goleiro de bastante experiência É um goleiro de bastante experiência Aí Vamos lá Botou mais o Johnny Partiu o zagueirão Partiu o zagueirão Olha a experiência Coronel Dividida 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 Romaro 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 Guitor Romaro Guitor O atinal Fernando Fernando Aqui Anópolis Aqui Anópolis Piru Gabiru Johnny Johnny Vai pra cima dele Gabiru 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 no X1. Vamos lá. Wallace. Wallace. Jeff. Ô Mário. Jogou. Wallace. Nunca se entenderam a bola para o lado de fora. Lateral, lateral. O laço desse do Gabiru, ele não pode tentar dar de primeira ali. Ele está com dois, três jogadores de frente. Domina e trabalha essa bola. Olha a bola. A bola passou aqui no frente da coisa. A bola passou. O Wallace. Gabiru. 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 Bora jogar. Johnny. Gabiru. Ô Mário. Pequeno. Partiu na bola. Partiu na bola. Vai para o X1. Ganhou. Ganhou. Opa. Opa. Rapaz, se ele é experiente, se ele é experiente, ele cai, rapaz. Não. Foi. Você viu, Pequeno? Ele se mexeu agora. Ele saiu da posição de conforto dele. Veio para aqui e jogou o oito lá. O Árabe veio aqui e já trabalhou essa bola com ele. Olha o perigo que aconteceu. Ele tem que... Não pode ficar aceitando. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o Sinópolis. Vé, saquei, é o Nópolis. Vai bater o lateral. O escanteio. Vai bater o escanteio. Partiu na bola. A bola perigosa. Bora, Jefim. Bora, Jefim. E jogou para fora. Mas eles não estão se entendendo lá na batida de escanteio. Eu tenho dois jogadores de ponta de cabeça. O dois zagueiros. Ele não pode botar essa bola no primeiro pau. Ele tem que tirar essa bola do primeiro pau. Jogar no segundo. Os dois jogadores chegarem fazendo de cabeça. Vai partir na bola o Lucas. Pequeno. Romário. Que bola, rapaz. Pequeno, pequeno, pequeno. É escanteio. É escanteio. Fala lá, meu cinegapista. E aí, meu irmão. Muito bem, muito bem. É escanteio. Vai partir na bola. Quem será que vai bater? O Wallace. O Wallace vai bater a bola. O Wallace vai bater. E aí, meu irmão. Beleza, Tenei? Capitão. Partiu na bola. Partiu na bola. O Wallace já esticou a mão dizendo que era a bola auxiliar no segundo pau. Lá fora. Focão, essa bola, o Wallace tem que levantar essa bola no ramarca do pênalti. Porque o Wallace é alto e ele está posicionado ali. Ele desvia essa bola para o gol. O Wallace vai partir da bola. O Wallace vai partir da bola. O Wallace jogou de neve. Olha a batida. Zebinho. É. Será que o professor está dando? O professor está dando. O Wallace está dando a puxinha e está dizendo que foi o escanteio. O Wallace partiu na bola. Lucas. Partiu na bola, Lucas. O goleirão está cozinhando o galo. Toda vez está cozinhando o galo. O professor não está vendo isso, não. O goleirão partiu. O Mário jogou. Está fora. Está bem, Cabiru. Fácil. Pequeno. Opa! Deu a primeira para o Sinópolis. Deu a primeira o juizão. Fala, Wagner. O pequeno. Da área. Ali, aquela função. O cara que tem que fazer aquela função. A bola tem que ser trabalhada para o pequeno chegar e fazer o gole. Ele está saindo muito, muito da área. Fica ruim para fazer esse trabalho lá na frente. Eu estou... Eu estou... Eu estou vendo aqui que o pequeno está... Está vindo buscar muita bola, Vaca. Romário. Rapaz, aqueles dois não estão se entendendo, Romário, mas o pequeno não. Isso, Cabo. Ele não acertou nenhum até agora, rapaz. Isso, Cabo. O Romário está vindo buscar muito o... O atacante lá, pequeno. Ele está vindo buscar muito a bola. Ele está saindo muito da área. Entendeu? Então, assim, a gente tem que... O 2.000. O frio está muito aberto aqui. Ele tem que fechar mais o ar. Tem que trabalhar essa bola para ver se chega em nosso país o atacante. É isso aí. Quebrou a bola no zaque, não. Quebrou a bola no zaque, não. Romário. Romário. Ficou do lado. Danã. Jack. Jogou. 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 Está aqui em direção alguma. Está aqui em direção alguma. Vamos lá, professor. Vamos lá, professor. O juizão está... Está descendo o jogo. Golendo o cara da bola. Mas... Foi? Neste momento. A Guianópolis está... A Guianópolis está jogando. Está querendo gostar do jogo. Neste outro momento. Ah, professor. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que há, meu Deus do céu? O que o professor está dando? Porra, meu Deus. Não, Cavagna. Será que foi lá o que o professor está dando lá? Pocão. Uma falta. Uma falta de simples. Estava distante também. Pocão, a Guianópolis está, de uma certa forma, dominando o jogo. Mas quando chega na parte de finalização, eles estão pecando. Eles não estão achando a jogada. A Guianópolis não está trazendo perigo para a Guianópolis. É o tanto que só foi uma bola parada na área. Não está trazendo perigo. É verdade, é verdade. Quebrou a bola. Já foi por baixo. Já foi por baixo. Jogou. Olha o Mário. O pequeno está vindo buscar a bola. Está muito para cá. Tem que ficar um centroavante lá, porque senão não faz o voo. Sem centroavante não dá mesmo. Está vindo muito buscar a bola aqui, o pequeno. Fala, Copão. O pequeno está saindo muito da área. É interessante que o Waraf tomem de conta esse jogo aí. É, eu estou achando ele bem bem. Vamos lá. O Alisson. Rapaz, o Romário, o Romário lá. Foi desviado, foi desviado. Partiu na bola a seleção do Augusto Dópolis. É. O jogo está trambático e o outro está dramático. As duas seleções estão... O Romário vai partir para a bola. Romário. O Alisson. O X1. Jogou. Vitor. Romário. Vamos chutar para o Alisson não, de todo jeito não, meu irmão. Partiu para a bola. Fernando, esse querido Kiki. O que? O goleirão está lá. Copão. Fala, Fábio. Fala, Váguio. Fala, Váguio. O técnico Kiki já está com o Mark no aquecimento. O Mark no aquecimento. Ele pode entrar no segundo tempo. O que? O jogo está para ele. O jogo está para ele. Vamos lá, vamos lá. Quebrada. Quebrada. Não é quebrada. O garotinho. A bola, coronel. Opa. Bola perigosa. Bola perigosa. Experiência do Mazinho lá. Experiência muito grande. Mazinho com sua experiência. Essa bola foi perigosa, hein, Váguio? Essa bola foi perigosa. Filipe. Focão, essa bola que o Filipe que bateu ali, ele precisa ter mais tranquilidade, dominar mais essa bola para bater. Ele está batendo de qualquer forma. É verdade. Partiu. Wallace. Wallace. Jogou. Pequeno. Partiu. Mas o zagueirão lá, pequeno. Pequeno. Rodou. Wallace. Romário. Gabiru já. Até para colar. Gabiru. Marqueu para a bola, Gabiru. Romário. Gabiru. Falta. Eita. Falta, falta, falta. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Selação de Augustinópolis. Está pressionando nesse finalzinho desse primeiro tempo. Finalzinho de primeiro tempo. Já está pressionando demais. Rapaz, rapaz, está pressionando demais. É isso aí, é isso aí. Bola parada agora. Vamos ver se ele vai acertar uma, rapaz. Já tem um show que o bola parada aí não acerta nenhuma. O Wallace está pressionando no meio. O pequeno está chegando no segundo pau. Vamos ver aonde o Wallace pode botar essa bola. Eu acho que ela tem que... O Jeffinho está ali no meio, no posicionamento do Jeff. Mas... É verdade. Eu acho que ela tem que ter a oscilada lá na marca do pênalti. Partiu o Wallace. Partiu o Wallace. Olha a batida. Jeff. Jeff, você vai passar para que está com a bola. Muito bem, muito bem. Cocão. Essa bola, ela é muito perigosa. Se ele coloca no segundo pau do goleiro, o goleiro se atrapalha ali. É isso que eu falo. É isso que eu falo, tá? O Marquinhos já vai entrar. Ele está aqui. Primeiro o seu time inicial. Vai tirar o Marquinhos. Vamos lá. E vai sair o Gabiru. Vai tirar um meia. Ainda não é a prisão. Ele vai tirar um meia e colocar um outro atacante. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Deixa eu ver. Eu acho que ele vai puxar o pequeno ou o oitô para o meio. Eu acho que ele vai puxar o oitô para o meio ou o pequeno. Partiu o Wallace. Partiu o Wallace para o X1. Jogando lá. Rapaz, o jogo está difícil. Está difícil, está dramático. O jogo está dramático. O pequeno. Centraliza agora. O Marquinhos é atacante. Ele está no meio. Você viu o que... Você ouviu, Cocão? O que eu estou falando? O pequeno tem que centralizar. Partiu. Jogou a bola perigosa. Mas aí. Mas aí. Para fora. Jeff. Cocão. A equipe de Aguianópolis não traz nenhum perigo para o Gusto não. Para você trabalhar. Vai para o Gusto. Partiu o Mike. Partiu o Mike. Para o Jeff. Zagueiro. Partiu. Jogou para o lado. Partiu o Romário. Lançando. Dribou. Na bola. Na bola. Na bola. Seleção. Zagueirão foi muito bem. Foi muito bem na bola. Foi a quebrada. Partiu. Bateu. Cerando. Na sua experiência. Johnny. Bola para fora. Partiu a bola para o Coronel. Para o Coronel. Partiu o Maze. Bora. Pensiona lá. Pensiona lá. Tranquilo. Obrigado. Valeu. Obrigado. Cocão. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está falta. Cocão. Com a mexida. Me parece que o Agustinopla vai jogar com três atacantes. O Heitor não voltou. O Marquinhos está fazendo essa base do meio. E você vê o seguinte. Como eu falei. Agustinopla aparentemente cansou. Ele baixou a linha. Baixou. Ele não consegue levantar a linha. O Agustinopla altiou suas linhas. E com isso está tentando chegar. Mas tem que trabalhar essa bola lá. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Johnny. Que bola. Que bola. Jogou dentro. Vamos lá. Está acertando dentro do fio. Mas aí. Jogou a bola. Foi falta. Foi falta. O professor. O que é que ele está dizendo? Deixou o pé aí. Cocão. Fala. O Marquinhos. Ele tem que ficar na frente. O Heitor. Falta um pouquinho. Para ficar como um falso atacante. E o Heitor tem uma experiência aqui no meio. Tem uma experiência no meio para trabalhar essa bola. Mas ele é mais rápido. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. A seleção de Agustinopla. É isso aí. Vamos lá, galera. Vamos lá. Tirou. O Marquinhos. O Marquinhos jogou para fora. O Marquinhos jogou para fora. De novo. Mas aí. Jogou. Johnny Wayne. Tipeta. Maiki Do lado Heitor Jogou pra fora Que bola perigosa, meu irmão Eita, eita, eita Bola perigosa Oi, oi, fala, Maikinho Maikinho entrou bem, ele entrou com vontade de jogar Ele tá se movimentando mais pro cabelo Ele trabalhou a bola agora Com o Heitor Isso que eu continuo a fazer Trabalhar essa bola Ali, as linhas estão altas As linhas estão altas, então assim A guia nobre não traz mais perigo É isso aí, o goleiro O auxiliar aqui, disse que é 5 minutos da criança Partiu, bateu, ele, o gol Ah, meu Deus do céu Errou, rapaz Inacreditável Se essa bola entra Bola Meu Deus do céu, eu cantei o que eu canzinho Viu, viu Enganou até eu, rapaz, pelo amor de Deus Meu Deus Uma bola foi bem Foi me alterando Essa bola no segundo palco, como eu te falei Tá muito perigo Jogar essa bola No pênalti ou no segundo palco Aqui o meio tá, tá, tá Fazendo, 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 tá, tá, tá Jogou a bola pro Fernando Jogou a bola pro Fernando Jogou a bola pro Fernando Vale Um gol pequeno Aqui a nova Camisa 18 O lado Isso aí Bola, cara Bora, bora, bora Bora pequeno Bora pequeno Meu Deus do céu Não dá pra pegar, rapaz Vamos lá, vamos lá, vamos lá Foi nada Foi nada Meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá É isso aí A cidade de Augustinópolis Com mais Viva a seleção de Augustinópolis Versus A Guianópolis Vamos lá, vamos lá Partiu pra bola A Guianópolis A Guianópolis Camisa 10 Camisa 10 O Johnny, o Johnny, o Johnny Cocão Fala, fala Wagner Se desenhou O Marquinhos O Marquinhos Ele O ataque O Heitor Liberou a bola pro meio Ele já trocou de posição Com o Alex aqui, ó O Alex veio pra esquerda Ele foi pra direita lá Bora lá, bora lá Bora lá Bora lá Bora, Johnny Partiu, Johnny Jogão Sagueiro tira todas Passou pra bola Johnny Johnny Bora lá Alex Tirou o sagueiro Jeffy Faltou Falta Vamos lá Professor Não tá dando nada Pro nosso lado O cara caiu O cara subiu no ar Meu Deus do céu Vamos lá É isso Seleção de Augustinópolis A Guianópolis O jogo tá 0x0 0x0 Deu 5 minutos de acréscimo 5 minutos de acréscimo Eu achei que na mexida do Gapiru O time perdeu o meio de campo Entendeu? Ele tava Ele tava indo muito bem Vai, vai Vai, vai Vai Colocar um Fala, fala Vaga, fala Vaga O nosso time não perdeu o meio de campo O meio de campo Tá perdido Tá? Porque nós tem O Heitor voltou O Alex voltou Pra esse lado aqui E tão se mexendo A questão é que eles tão querendo Forçar a jogada É verdade, é verdade Eu tô achando É É lateral Eu achei que na saída do Gapiru Nós perdemos o meio de campo Vamos lá Partindo na bola de onde? De novo Vou pra dentro Rapaz, não tá chegando ninguém na bola Já viajou bem Já fiz Coronel Sua experiência Sua experiência Ô Mário Ô Mário O Alisson O Heitor não vai ganhar uma lá Muito bem, muito bem Mas o Heitor Jogou que bola Que bola Que bola Bola Vita Passa Mas aí Muito bem Fernando Não puxa a bola não Ganhou Opa Pra cima Fernando O que você achou Pra sair o gol Eles precisam trabalhar Mais nessa bola Eles precisam trabalhar Mais nessa bola Ali na frente Eles quando chegam Ali na frente Eles tentam fazer Uma jogada Que não foi treinada Uma jogada Que não tá levando a nada Eles pegam uma bola Querem enfiar essa bola E o jogador Não tá entendendo Eles só precisam trabalhar Mais nessa bola Ali no ataque Valeu Valeu Tchau É isso aí galera, vai já iniciar para o segundo tempo de seleção de Augustinópolis versus Arqueópolis. Cocão, com essa vestida, agora, ele não substitui, ele empolgou o mesmo time, mas com o Maikinho, ele teria que ter formado, a equipe ele entrou muito elétrico. E aí o pequeno volta para o meio agora, no lugar como o Palcio 10, entendeu? E vai ficar o Maikinho, o Heitor, ele no ataque. Mais na frente, eu acho que centralizava mais ele aí, porque ele estava muito, muito, muito distante, entendeu? E eu, começando com o Paulo Roberto, ele pediu mais intensidade e tenta trabalhar essa bola no ataque. É isso aí Wagner, essas informações do batidor aí, do nosso amigo do Wagner, vai postar a bola aqui, Arqueópolis. Quem disse o jogo? A bola vai lá. É 45 minutos de... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa! Falta! Meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rogão, essa bola, o Romário passou aqui, ele já trabalha, ele dá a bola, ele leva a responsabilidade para o hábito, ele põe a intensidade, dá a bola e deixa o hábito se virar. É verdade. Vamos lá, Paulo, vai ser auxilado lá dentro da grande área. Dentro da grande área, Heitor. Dentro da grande área. Vamos procurar fazer o gol aos primeiros minutos. Primeiros 10 minutos. Menos 10 minutos. Menos 10 minutos. Partiu, Heitor. Heitor. Jogo na área, jefe. A bola é escanteio, a bola é escanteio. É isso aí, é isso aí. Amaro, Amaro. E é escanteio, e é escanteio. É o Jefferson, está ficando lá no segundo pau, o zagueirão, o Marzinho, o Alisson. Batiu o Heitor. A bola é perigosa. De novo. Jogou lá no Heitor. Jogou, é. Bora, 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 jefe. Mas o goleirão tem muita experiência. Bora, Johnny. Partiu. Isso, Mazinho. Bora, partiu para a bola. Aqui é nó. Aqui é nó, partiu. Tocou. Bora, jefe. Marcou. Chique. Coronel, bora, é o experiente. Bora, cheique, tá? Mas só na experiência. Faz isso não, Sheik. A bola, bola, bola para o menino. Jogou. Jefe. Olha aí. Então, é ó. Bora, 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 bora. Para fora, para o seu não. Jogo tá duro, jogo tá duro. Vamos lá. Jogo pra fora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Jefe. Jefe, vai, partiu, partiu. Aqui é nó. Para o xizinho. Partiu para o xizinho. Ele, mal, já fica. Que bola perigosa. Batim, tira. Tira. Rio de Janeiro do céu. Partiu. Aqui é nó. 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 Jogou. Olha a bola perigosa, Sheik. Meu Deus do céu. Que bola perigosa. Penalto. Ô, Penalto. Ô, Penalto. Não tá ligado, pô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui foi, Wagner. Você viu que aqui foi lá, Wagner. O jogador ficou caído. O jogador de Agostinópolis chegou junto. Chegou um pouco atrasado. Mas não foi falta, não. Mal, mal, mesmo. Não, os caras da Gienópolis tão caindo. O cabalinho de Agostinópolis tá chegando mais duro. Um pouco mais duro. Chegando um pouco mais duro, né? O lateral esquerdo de Agostinópolis, o Johnny, eu acho que recebeu o cartão amarelo agora. Eu acho que ele tá ligado o cartão amarelo. Foi uma razão. O que foi e pegou? O Johnny. O Johnny pegou o cartão amarelo? Eu acho que foi por reclamação. Ele não chegou nisso. Foi por reclamação. É verdade. O Juizão também tá... Tá demais, tá demais. Agostinópolis. O Juizão tá que descia no jogo. Agostinópolis, compão. Precisa trabalhar a bola. Não entrar nessa filha, entendeu? Não levar o juiz de mão. Trabalhar essa bola. Que eles vão chegar. Vai sair o gol. É isso aí, é isso aí. O professor tem que... O Mário tá falando com os seus jogadores. O Mário tá falando com os seus jogadores. Coranel. Partiu, bateu. O Mário. Jogou. Jato pequeno. Pequeno. Tá fora. Vai sair. Partiu, camisa 7. O camisa 7 da Agostinópolis. Camisa 7. Jogou. Partiu. Eita. Fernando. A bola tá... Tá dramático, tá dramático. O jogo tá dramático. Ih, expectativa, expectativa. Vamos aqui. Vamos, vamos. Jepi, tirou a bola. Eita. Aqui é López. Johnny Wade. Repetit. Passou. Olha a batida. Coronel. Cheique. Cocão. Saiu do cara a cara com o goleiro, meu Deus do céu. Coronel, com a sua experiência. Fala, fala, Lá. O time de Alcustinópolis agora, baixou as linhas. O Meio tá perdido. Eu vi aquela caprichada, tá na hora do Wallace entrar em campo ali, pra tomar de conta daquela faixa, batendo cabeça ali atrás, ali, ó. Não pode acontecer. As experiências não podem acontecer. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É isso aí, Wallace. Vamos, vamos, vamos jogar mais, que ele tem mais, tem mais a, a, a experiência. Chique. Partiu, bateu, saiu o time. Saiu o time. O coronel tá reclamando. Pedindo pra sair. Jogou, bateu. Vem. Impedido. Impedido. Impedido, impedido. Impedido, impedido, impedido. Tomar cuidado. Futebol, futebol, futebol. A bola pune, a bola pune. Quem não faz, leva. A bola pune. Quem não faz, leva. Mas foi impedimento, foi impedimento. Foi impedimento. O coronel, ele ficou parado. A bola foi na piteira, ele ficou parado. Então, sem confiança pra sair na bola. E tá frio, o time de agostinho, tá frio, frio. É verdade. Falta, 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 falta. Falta, falta, falta. Mike Mala pegou a bola, foi pra cima. Johnny Waden. Aleph. Vamos, quero mais do Aleph. O Aleph tá sumindo do jogo. Dois do Aleph. O Aleph e o Aleph tá sumindo pro jogo. Tá sumindo do jogo. Tá sumindo. Mas, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Caça. Vamos lá, Caça. Vamos botar mais um. Vamos botar mais um meio campo aqui. Eu acho que ele vai... Vamos ver o que vai sair. Mas eu acho que ele vai liberar mais aí. Mais atacante, o ataque, né? Olha só. Olha só. Olha só. Boa, muito bom, rapaz. Que bola. É isso que o goleirão quer. É isso que o goleirão quer, que é a capela. Vamos lá, vamos lá. Jogo melhorou. Jogo melhorou. Jogo melhorou. Jogo melhorou. Ternal do Espírito, o que é que é? Johnny Werner. Seleção de Augusto Lopes. A guia no Lopes tá perigo. Jogo melhorou. Jogo melhorou. Jogo melhorou. ipi. Partiu-paziu. Jogo por lado. Então, então, jogou para o lado, de novo, Wallace, Fernando, desse jeito, jogou para o lado, Fernando, puxou a bola, foi puxado, a mexida é o cabelo de área pelo outro, ele não vai liberar o Wallace, o Acácio é o mais pegador, ele vai fechar aqui mais o centro, ele não vai liberar o Wallace, pelo que eu estou mostrando, a batida rapa, o Mário, o Mário está jogando, está jogando, vamos lá, expectativa, vamos lá, o Mário, entrou, entrou, jogou, o Mário, foi para dentro, foi para dentro, o Mário, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos fazer o gol, fazer o gol agora, seleção de Augustinópolis, versus Arquidópolis, a expectativa está muito grande, a expectativa está muito grande, vamos lá, é escanteio, é escanteio, vamos ver essa balançada agora aí, vamos lá, vamos lá, jogou, vamos lá para cima, o Wallace, batida, estava no goleiro, era o gol, o que é que o juizão está dando? Meu Deus do céu! Cocô, oi, essa bola levantada na área, viajada muito, porque o treinador está reclamando aqui, realmente é boa para o goleiro, entendeu? Eu tenho tempo para sair na bola, eu tenho tempo, eu tenho tempo para sair na bola, o Mário, partiu a bola, Alip, jogou, bora pequeno, pequeno para o X1, pequeno para o X1, beleza, jogou, partiu, a Guianópolis, a Guianópolis, é o U, jogou, jogou, Romário, na mão, mas o professor fala que não foi, jogou com camisa 10, camisa 10, camisa 10, bora, bora, jogou na bola, bora pequeno, bora pequeno, X1, bora pequeno, bora pequeno, olha, deu certo, deu certo, deu certo o Mike, deu certo o Mike, jogou a bola para dentro, jogada, que bora, cadê o Mário? Não chegou, não chegou, Wagner. Cocão, quando o time está muito arrecuado. Cocão, quando o pequeno pegou a bola aqui, ele levantou a cabeça, ele não viu ninguém para trabalhar essa bola, ele não viu ninguém para trabalhar, o Mário estava perto, mas... Johnny, Johnny, o jogo está bom, o jogo está bom, está dramático, será que vai para o pênalti? Mas ele está muito cedo ainda para fazer a pênalti, está muito cedo. É isso aí, partiu, Johnny Wade. Neste. Johnny, mas é, mas é, com sua experiência. Aqui o Mário está, está mandando uma mochega, está lá de para trás, na expectativa. A bola para fora, a bola perigosa, a bola perigosa, a bola muito perigosa. Quase, 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 quase. O Wallace, o Wallace, o Wallace, o Wallace adiantou mais, ele está abrindo mais aqui para a direita, ele está deixando uma caça de mais de cão de guarda lá. A desigualdade não chegou? O pequeno está cochilando. Parece que cansou o pequeno. Parece que cansou o pequeno. Bora jogar, para jogar. Bora jogar, camisa 8. Bora jogar. Bora jogar pequeno. Jogou. Adianta. Opa, opa, opa. Pacatão, é pacatão. Cocão, oi, oi. Nessa jogada, até o treinador aqui pediu para que eles adiantassem. Ele tem que marcar alto, ele tem que marcar alto. O treinador está pedindo isso, para que adianta o time, marque alto aí. Ele estava distante, estava só o Heitor brigando aqui, o pequeno assistindo ele, ele brigava pela bola. Tem que ter mais intensidade, tem que ter mais vontade. Essa bola parada, nós sem agora, com a entrada do Acá, só tem mais um excelente que é de ser a bola A. Então vamos trabalhar essa bola bem aqui na área agora. Vai partir o Alif para a bola. Vai partir o Alif para a bola. Bola perigosa. O professor falou que o Alif estava metendo a bola, viajando demais, segundo pau. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que ele vai fazer. Jogada. Vai partir, vai para dentro de novo. A mesma coisa, rapaz. Johnny. Vai para o X1. Bora. Nitor. Bora, Johnny. Tipita. Alif. Fudou o jogo. A Guianópolis. A Guianópolis. A Guianópolis. Chefinho. Chefinho. Vamos lá, Maikê. Jogou. Botou para o X1. Botou para correr. Botou para correr. Puxado. 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 A bola puxou. Vai para cartão. Bola puxada, rapaz. Cocão. Fala, fala, fala. Mais uma bola parada. Vamos ver quem vai levantar essa bola. É o Alif. Ele não... A bola não tem que andar. Se eu virar distância aqui, o governo saiu para te trocar essa bola. Ele foi quase aqui no meio da marca do pênalti. A bola viaja. Quando a bola viaja, eu tenho tempo para correr até ele tirar. Ele tem que botar essa bola mais rápido. Bola perigosa. Está na bola lá. O Heitor. O Heitor está na bola. Está perigosa. Vamos ver como é que eles vão fazer agora se eles estão jogando a bola só na mão do goleiro. O goleirão está saindo para fazer a ponte. para sair bonita. Está indo bonita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seleção de Arquianópolis. Está lá, botou a barreira. Juizão. Vamos ver o que eu consigo, o professor fala. O professor está falando. Vamos lá, vamos lá. Olha a bola. A bola perigosa. A bola perigosa. De novo. Mazinho. Mazinho. Muito bem, Mazinho. Jeff. Jeff, pessoal. Jeff, pessoal. Muito bem, Jeff. A bola não vai sair, não. Muito bem, escantei. 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 Alto goleiro. O goleiro? Vamos lá, Jeff. Vamos lá, Jeff. Vamos lá, Jeff. Volta para a ataca. O goleiro, nesse momento, o professor está reclamando que o que foi treinado não está sendo executado no jogo. O professor está falando. É porque eles agora... Eles estão forçando demais essa jogada e não estão atrapalhando para o outro. É um instante demais para o outro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O professor deu. Rebumpando. Rebumpando o professor. Neste momento. Zero a zero. Zero a zero. Não para cá. Zero a zero. Não para cá. A conexão daqui é a nossa goleira. Não quebra a bola. Neste momento. No gol. Acácio. Acácio. O que o professor lá está dando? O Caú. Ué, esse jogo, cara, esse jogo não interessa para o Augusto Nova. O Augusto Nova tem que ter mais intensidade. Esse jogo não está interessando para o Augusto Nova. Porque nós somos melhores. Tem melhor jogador aí que vai trabalhar essa bola e chegar ao rumo. Mas não está acontecendo. É isso que o Tempo está reclamando. E a torcida está impaciente. Está impaciente que não está saindo o gol. A torcida lá está pegando no pé do Juizão. Juizão está querendo o jogo. Apeitando só para o lado contrário. E a torcida jogou a bola ocidata na área. Coronelão. Cheique. Cheique. Alex. Jogou. Na cima. Neste momento. A torcida está impaciente, vai. Porque não está saindo o gol. A torcida quer gol. Quer ver espetáculo. Quer ver espetáculo. Mas o gramado hoje está muito boleado. Partiu. Jogou. Vamos lá. Põe a bola do pequeno. Neste momento. É, por isso que eu acho que o pequeno cansou. Porque o Álvaro Peguara meteu essa bola e ele não fez a vontade de ir na bola. Ele só fez a vontade e parou. Partiu, partiu a Guianópolis. Partiu a Guianópolis. Johnny Wayne. Johnny Wayne. Johnny Wayne. Vai cair. A Guianópolis. É lateral para a Guianópolis. É isso aí. Bora lá, partiu a lateral. Partiu para a bola. Vai bastir na bola o Johnny. Jogou para frente. Jogou o Wallet. Wallet. Jogou o Wallet. Jogou o Wallet. Aí. Já fez. Já fez. Já fez. Mas aí. Falta. Que bola, que bola. Focão. Ui. Começou a trabalhar a bola longe demais. Mas agora o jogador bem enfiado aqui, bem distante aqui, não, você trabalha essa bola perto, vai ter mais intensidade para chegar no gol. É isso aí, vamos lá, Wallace. Focou para a caça. Bora, Romário. Bora, Romário. Jogou. Romário, por baixo. Por baixo. Leitor, partiu. Bora, Romário, para o Romário. Está se jogando, está se jogando. Aqui é Anópolis, aqui é Anópolis. Meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá, o jogo está dramático. Uma bola aí, quem fazer com uma bola aí vai... Aqui é Anópolis. Baixou para a bola. Johnny. Jogou para... Johnny. Jogou... Alessi. Jogou para cima, mas vai pequeno. O goleiro tem experiência, o goleiro se posiciona bem na área. E aí, toda a bola que vale ali, ele está conseguindo pegar. Jogou para cima, que é o goleiro. Jogou para cima, já vi. Jogou para cima, já vi. Wallace. Wallace. Para fora. A bola... A bola é para fora. Joga a bola lá, joga a bola. Está pedindo a bola, professor? Está pedindo a bola. O jogo está dramático, o jogo está dramático. Vamos lá, vamos lá Tá com quantos minutos? 24 minutos O Choco tá tamático Tá tamático Vai, Jeffy Vai, Jeffy Meu Deus Partiu Jogou Jogou Olha a bola, olha a bola Bora, bora, bora pequeno Partiu a Dianópolis A Dianópolis Jeffy Menino Acato Partiu Partiu Ô Mário Do lado Ô Mário Acredita O Alif O Alif Tá pedindo a marcação alta aqui Porque eles estão dizendo Pega aí, pega aí, pega aí Pega aí, pega aí Pega aí, o Alif Tá bom, mano, pega Mas é isso que tem que acontecer O Choco tem que adiantar suas marcações Não tem que baixar tua marcação Tem que adiantar ela Partiu a Dianópolis Partiu a Dianópolis A Dianópolis Jogou Bola muito perigosa Mazin Taquerão Mazin, Mazin, Mazin Partiu pra frente Jogando Que jogo de bola Que jogo de bola Na expectativa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha a bola Já, pessoal Os zagueiros lá não se entenderam Mazin Pra cima Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Ganhou Ganhou Bora lá Bora lá Piqueno Para aí, tu Bora, vai Vai, vai Jogou A bola pra quem Vai, que vai com ele Bora, Romário Bora, Romário Partiu pra bola Romário Jogou Romário De novo Bora, bike Baqueão Cocão Oi Aqui, trabalhou a bola A bola foi fácil pra chegar Quando eles deram um, dois Trabalhou a bola Parou de lançar O Mike Demorou demais Pra bater essa bola O time de Aguianofe É com Partiu Vai pra cima Bate Bate Bateu Eita, entra, entra Vamos lá Vamos lá Tá com Trinta Tá com vinte E seis minutos Ó Vinte e seis minutos De jogo jogado Não Oi O Aguianofe Aguianofe Melhorou um pouquinho Então assim Agora o Agostinho Tem que crescer Em cima deles Não deixaram De gostar do jogo Eles começaram A gostar do jogo Tá começando a chegar Mais na área Do coronel É isso aí É isso aí Vamos lá Partiu na bola Bateu na bola Bateu na bola O Alfe Bateu na bola A bola perigosa Bateu na bola Bateu na bola O que você vai passando? Jogado ao papo de golfe. Deu! Olha, eu vou formar aqui nela... Aqui eu vou... E jogada pela trabalhada! Meu Deus do céu! O que foi que aconteceu? Ah, meu Deus do céu! Jogado ao Camisa Onze! Saiu de trás e fez o gol! Que jogada? Então, aquilo que eu tinha acabado de falar... A Guilherme cresceu no jogo... A Guilherme não deveria ter deixado eles crescendo o jogo... E a zaga... A zaga olhou só pra bola... Eu não vi o jogador que ia entrando atrás aqui... Entendeu? E ele se posicionou bem... Posicionou bem... Tirou pro goleiro... É uma bola... Eles estavam jogando aqui... Com a bola... Vamos ver o que o professor Paulo Roberto vai fazer agora nesse momento... Professor Paulo Roberto... As armas que ele tem aqui no banco... Jogada... Jogou... Partiu pra bola... Cresceu... Vem mais pro jogo... A caça... Opa... A zaga é com um... Chefinho... Maisinho... É do lado... Vamos lá... Vamos lá... Ô Mário... Ô Mário... Jogado... Falta... 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 que os meus cabeceadores lá sejam mais difíceis para agredir essa bola. Ela está na viagem e eles vão agredir também a bola. Está deixando a oportunidade para o goleiro sair. Eles têm que agredir a bola. O Alves, que é ponto de cabeça, o Acácio que entrou agora, o Jefinho. Eles têm que agredir a bola. Não esperar a bola chegar para ele cabecer. Eles têm que agredir a bola. Futebol tem isso. Futebol tem isso. Não vamos, não vamos, vamos, vamos. Vamos ao Gostinópolis. Vamos jogar lá dentro. Vamos jogar lá dentro. Fogar a bola. Vixe Maria, bola acelada. Jefinho. Vai mexer. O professor está pedindo para mexer. Vai mexer agora o Johnny. Johnny, por Johnny. Johnny, por Johnny. Beleza. Vai mexer no lateral, Cucão? Vai mexer no lateral. Vai mexer no lateral. Jogou o mais descansado. Ele acha que o Johnny cansou. O Johnny se perde aqui, ele é melhor de bem de fundo. Apesar que não tivemos nenhuma bola de bem de fundo hoje. Ele está jogando. Vamos jogar o Bostinópolis. Acaso? Acaso não está muito bem no jogo, não. Mazen. Romário. Romário. jogada a bola pegou no pé dele rapaz, a bola pegou no pé dele o jogo que estava fácil, Augustinópolis deixou de agredir e aceitou a linha que ele estava topando no jogo o Mário o Alain está quebando de qualquer jeito o Mário joga no pequeno o pequeno tem que jogar mais aparecer mais no jogo é isso que nós temos que fazer é aparecer mais para o jogo ele está caminhando o pequeno precisa de mais falta, falta, falta já tem amarelo já tem amarelo é isso aí é isso aí foi o 15 já tem amarelo o Alisson o Alisson se posiciona no meio ali na pequena área onde o Alisson deve botar essa bola e aí agredir a bola aí ele tem que agredir a bola não esperar a bola chegar para achar para ele que ele tem tamanho olha o tamanho dele estatura o jogo está dramático o jogo está dramático partiu Alisson jogada jogada bora, bora, bora ganha Romário ganha Romário ganha Romário meu Deus do céu partiu para a bola partiu para a bola partiu para a bola falta mais uma bola vamos aproveitar essa bola vamos para a bola mais uma bola rocão com a mexida do Jones eu coloquei o cartão para quem? será que foi para o Mike? será que deu o cartão foi para o Mike? rocão com a mexida do Jones ele só botou um descansado mesmo mas ele não botou praticamente nada entendeu? só colocou o Mike tentado lá agora o goleirão vai fazer uma serinha ali vai desenhar mais um tempinho ali entendeu? é bem outro desconto rapaz vamos lá vamos lá vamos lá vamos jogando Augustinopel está perdendo nesses datos aqui agora é o Augustinopel aqui é Nópolis está perdendo rapaz vamos lá vamos fazer o gol vamos fazer o gol vamos lá vamos lá Augustinopel vamos para o corretado para cá corretado para cá rocão o time não pode sentir o Alisson o Alip os jogadores experientes agora tem que tomar conta do jogo o time não pode sentir ainda tem jogo dá para jogar dá para implantar entendeu? tem que trabalhar isso aí tem que trabalhar agora isso aí não pode sentir agora pô o Romário que deu um chute na garrafa vai demonstrar um certo nervosismo não pode acontecer isso tem jogador experiente dá para fazer o gol vai sair o gol eu acho que vai sair o gol nesse lance agora o goleirão está fazendo muita cera o goleirão está fazendo muita cera o goleirão está saudade ele se comportou bem está se comportando bem está tirando todas as bolas não está inventando ele é pouco o goleirinho bom vai a bola partiu agora partiu agora partiu o alife jogado os jogadores os jogadores ficou bem qual braço? qual braço? Não pode, não pode, não pode, não pode. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que jogada. Lá para o primeiro, vai para o primeiro, lá para o primeiro. Focão, você viu que a velha do Alex agora, ela não viajou, ela foi reta e rápida, não deu tempo do goleiro e saí. O jefinho estava bem posicionado, bem posicionado, é o que eu te falei. É a famosa bola facão, a famosa bola facão. Mas tem muito rápida, rapaz. E eu sei que tinha que ter batido na bola, ela toda era assim. Pois é, ela não viajou, não deu tempo para o goleiro sair, entendeu? E o jefinho bem posicionado no segundo palco, deixou. A bola que viaja, dá tempo de eu sair, aqui vem rápido, eu não consigo sair. É verdade, é verdade, é verdade. Você como foi goleiro, já experiente, sabe do tempo da bola. Já sabe do tempo da bola, Wagner, meu amigo Wagner aqui já foi goleiro, já sabe da experiência. É isso aí, nesse exato momento. É, nesse exato momento, vamos lá. Arguia Nópolis sentiu o gol. Arguia Nópolis, tá na hora, né, Augusto Nópolis, é... Não, partiu, bateu. Jogou para a bola perigosa, jefinho. Partiu, bateu. Jefinho. Bora, Alex, bora, Alex, bora, Alex. Deu um tapa do lado, deu um tapa do lado. Chegou para fora. Isso aí, o jogo tá muito dramático, o jogo tá muito dramático. Vamos lá, Alex, vamos lá, Alex. Roubaram, 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 bora, 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 bora. É para você que se liga aqui no Esporte Zé, ao vivo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Joga no ETO, joga no ETO. Partiu para de volta. Eita, esse é o santo lixo do cara. Então. Muito bem, fala, amigo. O gol saiu aos 35 minutos. Ainda tem 10 minutos, até a gente vai dar 5 minutos de acréscimo, porque tem muito jogo ainda. Agora é que o chino vai crescer. Joga, vai para cima deles, agrite eles agora. É só na bola, é só na bola. Jogou o Alex para dentro. O Mário foi no Gogo, para cima. Bora, então, divideu, divideu. Bora, o Mário, bora, o Mário. Que jogada, que jogada, que jogada. Ô Mário, sai daí, bora, 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 bora. Ô Mário, sai daí, Romário. Não cai na catimba do jogador adversário. Não cai na catimba. Isso, Cocão. Ele é observado. Ele não pode agora. Ô, o que vocês estão fazendo aí que o João está dando? Romário, Romário, Romário. É isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O gol saindo aos 35 minutos, Augusto López tem que chegar agredido. Agora começa a entrar outros treinos, os caras que são experientes. Começa a trazer um jogo para ele. Começa a outear a linha. Leva ele para o campo dele, vamos fazer a jogada lá. Vamos trabalhar a jogada lá. Entendeu? A bola começou a trabalhar. A bola, ela chega. Não tem que estar lançando bola. Mas dá para chegar. É isso aí, menino e chefinha. Falou, chefinha. Valeu, pelo golaço lá, pelo golaço. Na expectativa, fagueirão, experiente. Está aqui, ganhou. Vamos virar o jogo, vamos virar o jogo, vamos virar o jogo. É o jogo dramático. Romário, pega o cartão, Romário. Pegou o cartão, Romário. Pegou o cartão? Pega leve, pega leve, pega leve. Pega leve. Não vai ser expulso. Pega leve. Bora, 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 marcação. Bora, chefinha. Vira para o jogo, vira para o jogo. O jogo está queimático. Vamos lá. Aos 40 minutos. Goleirão quer ir para os pênaltis. Quer ir para os pênaltis. Jogou, bateu. Partiu, batida. Vamos ver. Jefferson. Olha só. Jogou. Olha o mato, menino, jantar. Bora. Beleza. Desse jeito. É desse jeito. É o pequeno. O pequeno está devendo. O pequeno está devendo mais. Vamos comprar a bola. Jogou. Quando ele assinou para fora. Cocão. Demais. A torcida está pegando no pé do jogador pequeno. Cocão. Fala, vai. É porque ele não está bem no jogo. O pequeno anda em campo. Está devendo mais na bola. Está querendo se livrar da bola. Agora ele devia ter terminado mais a bola. E andado um pouco mais para a bola para poder atrapalhar ela. É isso aí. O pequeno não está bem no jogo. Partiu. Jogou. Ô, Mário. Então. Bora para cima dele, então. Para cima dele. Ô, Mário. Ô, Mário. Ô, Mário. Valeu, valeu, valeu. Valeu o esforço. Valeu o esforço. Nesse exato momento. É. Marca, 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 marca. Está dramático. Está dramático. Está dramático. Jogou. Ô, Mário. A bola é nossa. A bola é nossa. Está fora, para fora, para fora, para fora. A bola é é de Augustinópolis. Jogou para fora. Neste momento. Ô, Mário. Ô, Mário. Para dar uma bola. Augustinópolis está pequeno. 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 Para cima. Jogou. Bora, 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 vim. Pega a bola. Pega a bola, pega a bola. Mike. Pega a bola, Mike. Jogou. Ô, Mário. Parse. jogou, bora, bora, bora vamos virar as costas, vai dentro batido para fora o Augustinópolis gostaram do jogo no final do segundo tempo, Augustinópolis vamos lá, bola parada foi o perigo de gol na bola parada, vamos lá vamos lá ver, Augustinópolis está pressionando, está pressionando de Assis, fala para seu jogador está no banho amando Acácio, Acácio partiu jogou para cima para fora novamente, escanteio essa bola foi na marca do perigo, o Alisson devia ter antecipado ela porque ele tem estatura ela devia ter feito a leitura dela a equipe ter antecipado ela para cá do Ceará partiu o Alisson jogando a bola jogou a bola para fora jogou a bola jogou a bola olha a batida a bola perigosa jogou olha o gol bora bora calma jogou a bola jogou a bola jogou para fora Johnny Johnny partiu eitou 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 jogou para fora pequeno pequeno jogou para fora bora calma 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 é isso aí eita que jogo colombo no recorte mas o jogo está dramático o jogo está da hora o cara me melelou aqui rapaz me melelou me melelou me melelou Alice Alice cortou para dentro pequeno 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 está uma fé meu Deus do céu olha Mazin 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 beleza Mazin beleza Mazin tá vai dar cartão corcão o pequeno está apático no jogo ele saiu aquela bola que ele dominou ali se ele tivesse mais com confiança ele não tinha honra para bater ele tentou tocar aquela bola partiu partiu aí partiu camisão 8 jogou jogou aqui vamos lá vamos lá Alice partiu para a bola partiu para a bola jogou na direção faz isso não jefe ô Mário ô Mário não é não é não é partiu jefe te quebra a bola jefe quebra a bola jefe ô Felipe de gol joga na bola na bola bora bora olha o Mike e para cima meu Deus do céu olha o perigo olha o perigo olha o garotinho de novo olha o garotinho de novo ai meu Deus do céu o garotinho de novo tá na hora tá na hora de tá na hora de bora bora carrega a bola carrega a bola jogou 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 para a bola jogou para a bola pegou a bola bora não é sai da minha zaga ganha o meu Deus do céu meu Deus do céu que ruim quem vai a bola que não saiu bem Cucão o time agora acelerou mais acelerou mais tá agredindo mais saindo de cá É o que é essa, é o que é essa Agora acho que até o esquema prático tem que sair Tem que agredir agora, não tem isso Trouxe jogadores aqui da Guianópolis caídas no chão Os juizão tem que tomar conta disso aí É isso aí, tá crescendo o jogo ali O jogoso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui a Nópolis tá querendo, tá querendo ir pros pênaltis O Itávio tá levando, tá aí pros pênaltis Mas o Agostinópolis tem a esperança da última bola O Agostinópolis tem a esperança da última bola Isso que o treinador falou agora É porque o Mazinho tá de frente, ele tem que orientar Ele não tem que ficar calado, ele tem que orientar Ele tá de frente pros lanços Achou, Romário Romário A bola segura Bora, bora pequeno Bora pequeno Pequeno jogou pra bola Meu dedo do céu pra fora Opa, meu dedo do céu Falta, 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 falta Jogou o pé na bola, jogou o pé na bola O juizão tá falando Aqui foi gol Põe, põe, põe a bola Põe a bola Vamos lá jogar, vamos lá, vamos lá Na expectativa O que que o professor tá falando aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá jogar Bora pequeno, bora pequeno Foi nada, não foi nada Felipe, a expectativa tá A sociedade, hein É isso aí, é isso aí, é isso aí E a galera do banco tá aqui Só na expectativa A galera do banco Vamos lá, põe, põe Põe, põe 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 Tá fora Rapaz, o que que o professor tá dando Meu dedo do céu, o professor tá dando Rapaz, foi falta Quase que a bola entra 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 Quase que a bola entra, pegou o cão Partiu pra sete minutos de acréscimo Pra sete minutos Ficou barato 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 Aqui é o doa, pôs Ô Mário Bora, bora Carrega a bola Carrega a bola Carrega a Alpe Vamos lá Partiu a bola Para o X1 Jogou Jogou Alpe Pra dentro Pra dentro Jogou Bora, bora, bora Não, foi só da bola Foi só da bola Foi só da bola Nada, nada, nada Nada, nada É isso aí É isso aí É isso aí Foi só da bola Foi só da bola Foi só da bola Foi professor Vem ver Partiu, bateu na bola Lega Tassura Jogou Eu tô pequeno Vamos lá, vamos lá Beleza Neste exato momento Eita, eita Que jogo Eu tô aglomático Eu posso estar sem hoje É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Matiu o armário. Pequeno. 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 Pequeno, Mike. Opa! Que soldado do Mike, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Isso tem que acontecer, ó. Batei a bola rato. Batei a bola rato. Vai pra dentro. Jogada, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, não pode acontecer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mais um jogador caído. Esse garotinho aqui parece que ele não vinha, né? Fez o gol. 15 anos, né? Joga muita bola aí, né? Pequeno, já tá no desacréscimo. Mais um jogador caiu lá, ó. Entendeu? O juizão devia ter nem tomado conta. Nem tomou conta dessa parte aí. Deixou os caras a fazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O juizão deu sete minutos. Sete minutos de desacréscimo. Sete minutos. Era pra ser menos 15, rapaz. Puziu muito galo aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Goleirão, goleirão, goleirão. Vai quebrar a bola o Lencas. Vai quebrar a bola o Lencas. Jogou, partiu. Vamos lá. Vamos lá, Johnny. Muita diferença. Johnny. Johnny. Vai que bola. Bicho. Vamos chegar, vamos chegar. Vamos chegar o camisão 8. Bicho, camisão 8. Jogou do lado. Bora, pequeno, bora, pequeno. Vamos lá, partiu pra bola. Johnny. Vamos lá. Pupita. Perdeu. Bora, 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 bora. Bola. Partiu pra cima. Bora, bora, bora. Opa. Meu Deus do céu, vamos lá. Partiu pra bola. Olha que ele é perigosa. Jogou. Vamos lá, vamos lá. Pra dentro. Augustinópolis. Bora, cheque. Olha a batida. Olha o Mário. Meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá pra fora. Vai, vai. Jogado, está aí o time. Vamos lá, vamos lá. Shake. Bora, pega essa bola. Olha, tá onde, cheque? Para, 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 shake. Pode ficar aí com essa bola aí. Para, shake. Perra a bola. Que quebrada. Bora, bora. Olha só isso aí. Vamos lá. Vai, vai, vai perder. Vai perder. Quebrada. Chefe. Não. Chefe, pessoal. Vamos passar o tempo. O Mário tem que precisar que ele está só, rapaz. Terminou a bola e ele está só. O Mário falou lá em... O Mário joga do caralho. Entendeu? É jogo dramático. O jogo dessa primeira fase está sendo só jogo do outro, rapaz. É 1x1. Vamos lá, vamos lá. Jogou. Por cima. Protese. Vamos ver se a pessoa vai dar. Muito bem, muito bem. Joga a bola no shake. Bora, shake. Pede a bola, shake. Olha, Gocão. Olha, olha o Boronel dando a bola. Nós precisamos ganhar o jogo. Tem tempo. Dando os acréscimos. O que eu faço? É pênalti agora. É pênalti agora, né? Saíram os batedores aqui? Tá, tá, tá. Tá. Os Augustinópolis. Heitor, Adri, Aleph, Michael, Wallace e Jefinho Flecha. Beleza, Augustinópolis. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Diagrax. Augustinópolis. O Hélio, o Hélio, o Sérgio Ardo, o Rafael. Heitor, vai partir para a bola. Heitor, vai partir para a bola. Vamos lá, Heitor. Vamos lá, Heitor. A esperança de gol partir o Heitor bateu. E aí, o gol. O Augustinópolis para as outras. Heitor. O jogo está tomado. O jogo está tomado. Heitor. Heitor, Heitor, Heitor. Já passou a responsabilidade. O Neve, o Neve, o Neve. O Benan saiu, ele bateu. Ele bateu bem, cabeça erguida, olhando para o goleiro. É isso aí. O placato, o placato, o coronel Sheik. O coronel Sheik, o coronel Sheik. Nesse momento, já passou a responsabilidade para o time. Alexandre. Abrir para o Águia Novas. É o Alexandre. O Alexandre. É o Alexandre. Coronel, com bastante experiência. Sheik. Sheik, vai bater. Coronel. O Alexandre. O Alexandre. Partiu, bateu. Coronel. Coronel, com mais experiência. Neste momento. Coronel, com mais experiência. Pode partir, o Alexandre. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Sala, Bernardo, Magno. Experiência do coronel. Inspiro, expiro, expiro. E não saiu. Experiência, experiência do coronel. Oi. Muito bem, meu amigo. Coronel, acendeu a defesa. Essa aí, está esperando. Ele estava na bola. Mas, a expectativa. E jogou para fora o Alexandre. O Alexandre jogou para fora. Agora, o Alves. O Alves, vai bater. Augustinópolis. Augustinópolis. Estarão no nome do Copão. Augustinópolis. O Copão. Ale. Ale. Batiu, valeu, gol. É muito bom de bola. O gol é experiente. Partiu, Andres. Partiu, com mais experiência. Bateu. Papai, eu ganhei. Pelo amor de Deus, cara. Que batido. Que goleiro, que goleiro, rapaz. O senhor foi bem. O goleiro foi bem. O senhor foi bem. O senhor foi bem. E o Alves, eu acho que cantou o campo. O Alves tem tudo muito fofo. Ele cantou o campo. Muito bem, meu tempo. Vai bater agora, Wagner. Ele vai bater. É o terceiro aí, quem é? O Elson. É o Elson que vai bater. É o Elson. É o Elson. É o Elson. Camisa 8. Camisa 8. É. O Elson. Shake. Vamos ver o comportamento do coronel. Partiu o coronel. Partiu o coronel. Coronel. Partiu o coronel. Partiu o coronel. Partiu bateu. Partiu bateu. Espera. Partiu o coronel. Partiu o coronel. Partiu o coronel. Partiu o coronel. Pelo Deus do céu. Vai para fora o Mochirópolis. Já chamou a responsabilidade. Está para ele. Eu te pedi, Henrique. O Mochirópolis 1 a 0. 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 Maikin vai para a bola. Maikin. 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 Partiu o Maikin. Maikin vai para a bola. O Camisa 23 jogou muito bem. Ele jogou muito bem na partida. Na partida, na partida de futebol. Vamos lá. Maikin. Maikin Mala. Maikin Mala. Vai jogando. É o Vestinópolis. É o Pelo de Pelo Vestinópolis. Maikin está concentrado. Não olhou para o goleiro. Não olhou para o goleiro. Maikin. Boa experiência. Boa experiência. Meu Deus está pedindo. Maikin. 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 Partiu o bateio. Para fora. O que é isso? O que é isso? Que amor de Deus? Tirou muito. Tirou muito. Tirou muito. Acho que ele levou o pé do apoio muito à frente. Ele tirou muito. No goleiro. Mas eu vou chinopo. Continua um a zero. O chinopo está por um a zero. Está um a zero. Um a zero. Agora quem vai na bola? Fala comigo. Agora é o Eduardo. É o Eduardo. O Eduardo. É um goleiro muito experiente. É um goleiro muito experiente. Está fogando um jogão de bola. Eduardo. Eduardo. Vamos lá no canal vocês aí. Se ligado. É um goleiro. Vamos lá Eduardo. Vamos lá Eduardo. Partiu. Bateu. Coronel. Experiente. Ele não... Deu braço. Vai coronel. Bateu. Vai errar. Vai errar. Partiu. Bateu. 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 Para fora. Doido. 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 Cucão. Oi. Três cobranças para Augustinópolis. Três cobranças para a Rianópolis. O placar é um a um. Meu Deus do céu. Se o Maike tivesse feito aquele colar. Para o Tiretadas. Vai para a cobrança. Para Augustinópolis. Vamos lá Wallace. Wallace. A esperança está na senhora de Wallace. Do Wallace. A esperança está na senhora de Wallace. Coronel está concentrado. Vamos lá. Vamos lá. Vai partir para a bola. Partiu para a bola. O goleão está batendo palma. O goleão está batendo palma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Partiu Wallace. Bateu. Tá fora. Que isso. A zebra está solta. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Corião. Tá no corião. A zebra está solta. Se fazer. Dois a um. Não é Wagner? Fazer a passa. Dois a um. Agora é quem vai. Vamos lá. Vamos lá. A zebra está solta. O cão. Rafael vai para o Brasil. O coronel. O que vai bater? O Rafael. O Rafael. É um baixinho. Sempre os baixinho é perigoso. Sempre os baixinho. É um baixinho. É um baixinho. Ele é perigoso. Partiu. Bateu o coronel. O coronel esperou. Defesa. Pelo amor de Deus. Vai para a bola, chefe. Gespinho vai para a bola. Gespinho vai para a bola. Gespinho vai para a bola. Gespinho. Que defesa. Qual é o que defesa? Que defesa. Tá concentrado. Tá concentrado. Vamos lá. Vamos lá. O espelho é tirado pra caralho. Vim para o batom do Agostinho. Vim para o Gespinho. Tem que fazer. Tem que fazer agora. É o Gesp, pessoal. É o Gesp, pessoal. É o Gesp, pessoal. O coronel está concentrado. O coronel está concentrado. É o Gespinho. Augustinopo. Tem chance de passar na frente. Conseguir passar na frente. Augustinopo. Augustinopo. Partiu o Gespinho batendo. Pelo amor de Deus. Agora está na mão do coronel. O Gespinho fez uma escolha. Ele escolheu bem. Ele pegou a pena. Não prega. O goleiro já tinha saído. Essa goleira está na esperança. Está no coronel. A esperança está no coronel. A esperança está no coronel. O goleiro é o experiente. O goleiro é o experiente. Shake. Quem vai bater, goleiro? Nunca sai para bola, goleiro. Nunca sai para bola. Nunca sai para bola. Goleiro contra goleiro. Shake. É, o goleiro aí tem muita experiência. Acarrou muito. Ele acarrou muito. Nessa da vez, são mais o coronel. Mais o coronel? Eu também digo, né? Mas o goleiro, ele acarrou muito. A expectativa. De seguida, a garrafia está indo. Está seguindo a expectativa. Partiu o goleiro. Partiu o goleiro. A torcida de vós. Partiu o goleiro. Está esperando o shake. Espera, shake. Espera. Espera. Acabou. 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 O Buxinópolis passa. Passa, passa. No espelho, meu time. O Buxinópolis. Que jogo bocado. Que jogo emocionante. Que jogo emocionante. A galera daqui, O Buxinópolis, está de parabéns. Um excelente jogo. Um excelente jogo. Excelente jogo. É isso aí. É um chefe, pessoal. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos aqui, vamos aqui, vem aqui. É para você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui. Vamos lá aqui, deixa eu ver o que vai ser entrevistado. É feio. Dramático. Jogo dramático. O Buxinópolis, aparentemente, estava melhor no jogo. Levou o pão. O que aconteceu naquele momento? Acho que foi desgastil, né? Mas nós fomos atrás, conseguimos evitar o Pacaí, empatar o jogo e já nos tenta aí. Agora, só agradecer a gente e passar a ponta-fazer agora. Você teve a responsabilidade de fechar. Naquele momento, passa na cabeça do jogador? Eu estava muito confiante, né? Confiante de saber o que fazer mesmo. Muito treino na semana? Sim. O esquema tático parece não ter funcionado muito. Vocês ainda sentiram o peso da estreia? Não, mas também o campo, né? Está muito molhado, já está para o nosso assunto de jogo. É top de bola, mas na raça, tem tudo certo aí. Agora, é esperar o próximo adversário. Pois é, deixa eu esperar o final de semana aí para o torcer, né? Obrigado, meu filho. Vai comemorar. Lucas, não deu. Mas vocês foram guerreiros. Você hoje fechou o gol. Quero só agradecer a Deus, porque obrigado pelos elogios. Queríamos muito essa vitória para dedicar a nossa cidade. E também queria fazer um desabafo para o pessoal da prefeitura. Ter que investir mais. Investir mais no esporte, porque do jeito que está a situação, a gente olha e vai jogar fora, entendeu? E é muito complicado. A gente vê a estrutura que os caras conseguem fazer aí para proporcionar um bom futebol. E a gente chega aqui com poucos jogadores, gente, jogadores limitados, né? Correndo risco de se machucar, porque está vindo representar a cidade. Tem que ter mais respeito para os jogadores que tem na cidade. E ajuda mais, né? Sobre o jogo, cara. É um jogo muito atípico. A equipe do Jagustinopi está de parabéns. É uma equipe que se trabalha muito, né? Prepara para esse momento. Então, assim, mereceram. A gente conseguiu fazer o gol ali, né? Mas, infelizmente, depois, na bola parada, que eles já vinham tentando já várias vezes, conseguiram o empate. E pênalti é complicado. Quando você erra duas cobranças já de início. Então, quebra um pouco do piscoló. A responsabilidade caiu para ti. Com certeza. Eu não fujo dela. Desde pequeno, eu aprendi isso. Personalidade. Tenho que ter personalidade para jogar futebol. Para ajudar os companheiros. E é isso, né? Erra quem bate. Todo mundo está sujeito ao erro. Infelizmente, eu já conheci o Alano. Sei que ele tem uma envergadura muito boa. Se bater no chão, ele pega. Como ele pegou do meu colega ali, o Rafaelzinho. Então, eu tentei tirar. Acabei pegando um pouco aqui embaixo da bola. Ela subiu. Mas, médico do Alano também. E é isso. Parabéns, parabéns. Cheguei. O coronel chegou emocionado. A responsabilidade caiu para você. Isso. A emoção é. Na semana que eu estou passando. Situação fora de campo. Familiar. A pressão da torcida por estar voltando aqui para a seleção. Por causa de algumas coisas. Mas, graças a Deus. Um dia a gente pode ser feliz com essa vitória. Olha, foi sofrido. Mas, a gente conseguiu chegar ao objetivo. E deu uma abençoada aí com o pênalti. Você cresce. Você se transforma. Você cresce numa final. Quando vai para a pênalti. Você se transforma, gente. Você fica grande. Essa parte do jogo. que é só a torcida de pênalti. Graças a Deus. Eu fui abençoado. O pênalti do pênalti. E pegar pênalti. Tem muito time bom. Tem muito time ruim. A gente não pode esperar pelo time ruim. Se aparecer, a gente tem que ganhar. Um leão a cada dia. E, graças a Deus, estamos bem focados. Estamos todo mundo com vontade, querendo. E trabalhando forte para dar certo no final. Parabéns, Chega. Vai comemorar. Obrigado. Heitor, no jogo, Augustinópolis, no primeiro tempo, estava bem. Segundo tempo, entrou a parte e pegou o gol. O que aconteceu com o esquema tático pedido pelo treinador? Primeiramente, boa noite para todos. Queria fazer, finalmente, a dentro da vitória e a classificação. Queria falar também que o tempo pesou, né? A tata no último ano foi dia, o tempo foi o seguinte e tal. Aí, de qualquer forma, começou para o Roberto dar aqui o tático. Começou certo. Depois, encaixamos. Conseguimos um gol de empate aí para reverter o flagrante. E agora? Como é que vai ser agora, na próxima semana? Augustinópolis, no segundo, para a memória. Tem mais uma semana para descansar. E aí? Como é que vai ser esse treinamento agora? Para estar focado? Já tem a seleção? Tem sim, terça-feira, a representação. Só ouvir o professor Paulo Alberto, onde foi o Zé. Tentar reverter onde foi o Zé. Acho que está certinho. Vamos entrar aqui no cinema mesmo. Parabéns, Heitor. Olha como é lá. Obrigado, Tânia. Muito bom. Secretário Adriano, secretário do Espoço. Secretário, Augustinópolis classificou. Augustinópolis vem se destacando muito no cenário UOL, no cenário esportivo. Você está dando um apoio. Como é que é estar à frente desse esporte aqui em Augustinópolis? Futebol. É um esporte nacional, na verdade, um esporte para o clima. E quando eu assumi a secretaria, eu tinha vários projetos e eu tinha que colocar o Augustinópolis em topo. Não só dos eventos, dos esportivos, mas também da nossa seleção no topo do estado. E Augustinópolis hoje é Rota. O maior evento esportivo da região do Papagaio. Augustinópolis hoje é referência, futebolisticamente, hoje. Então, assim, eu vejo que o trabalho está dando certo, graças a Deus. E o mais importante hoje, além dessas grandes eventos que a gente está fazendo, essas grandes competições, é a torcida estar em presa em todos os nossos eventos. Isso nos deixa mais motivados e mais vontade para ter cada vez mais competições. O jogador de Aguianópolis, de Salvaro, eu não vou contar o de Salvaro, mas aqui nós estamos vendo que você está dando, hoje aqui, a gestão, a gestão aqui, o prefeitura do Parque, está dando uma estrutura grande. Sim, sim. Quando eu falei com o nosso prefeito, São Antônio do Parque, ele falou que o que precisasse a prefeitura iria oferecer aos jogadores. Desde a estrutura de campo, de transporte, de alimentação, de fruta, de treino, de material, de ponte, de chuteiras. Então, assim, ele está dando total apoio. E eu só tenho a agradecer ao nosso prefeito, agradeço de coração em nome de todos os jogadores, em nome de toda a população do Augustinópolis também, que está vendo esses espetáculos que estão acontecendo aqui dentro de campo. Você sabe que a missão é difícil, porque Augustinópolis é nove vezes campeão, né? Campeão do Papão do Pico, né? E agora, o Papão do Tocantins. O primeiro Papão do Tocantins e o Augustinópolis participa, a missão? A missão não é difícil, mas nós estamos preparados e cada jogo é uma batalha, todo jogo é uma final. A primeira nós vencemos. Nós vamos chegar lá. Está em Deus. Parabéns. Dia 6. Foi difícil, mas classificou. Augustinópolis tem referência no futebol. Classificamos. Fala um pouquinho do jogo, o que vocês pediram, se foi colocado em plato, se não foi, o que aconteceu? Vai, graças a Deus, né? A gente tem que agradecer a Deus por tudo. No bom, no ruim, se a gente não tivesse classificado, a gente estava aqui agradecendo a Deus. Então, Deus é que comanda o campo meio pesado, complica um pouco o nosso time. A gente pegou o time por três semanas para treinar e nosso time é mais toque de bola, né? Pode fugir a característica, aí tem que dar uma mudancinha. Mas graças a Deus, jogo difícil de estreia. E o time classificou mais importante aí. A gente quer agradecer a presença de vocês aqui do esporte. É muito importante para nós. Queremos agradecer a nossa torcida, que foi o ponto principal. E é isso aí. Parabéns de tal. Ah, a vestida do Marquinhos para o Gabiru. É uma mudança tática. O Paikinho entrou para fazer o terceiro atacante. E a gente deu, na minha opinião, a gente deu mais oportunidade. Mais um homem pisando na área. E é isso aí. Mas a gente só quer mais é agradecer, né? Agradecer a Deus e agradecer a nossa torcida. Parabenizar a nossa comissão FEC. Parabenizar o nosso jogador. Porque sempre não é fácil jogar um campo exato desse jeito aqui. E é isso aí. Agora é mais 15 dias para trabalhar. E vamos aí. Competição é um torreio. Difícil que é mata-mata. Mas a gente vai preparar a equipe. Com certeza a torcida pode confiar no nosso grupo. que na próxima partida a gente vai dar mais de nós para que a gente não faça esse tempo de emoção. Parabenizar, vocês vão comemorar. Valeu. Isso aí.